Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Estamos na área rural de Nova Esperança, no Paraná, e aqui na frente uma casa e essa casa tem uma história e eu já vou contar para vocês. Quero deixar aqui um agradecimento aos meus amigos que fizeram colaboração via Pix para a TV Pardal, meu amigo Maurício Gonzaga de Oliveira e meu amigo Abel Araújo de Salto do Pirapora, estado de São Paulo. Quem quiser fazer alguma colaboração, o Pix da TV Pardal está na descrição e vamos estar mandando um alô aí para quem colaborar com qualquer valor. Pessoal, então vamos entrar aqui nessa casa para a gente dar uma olhada e eu já contar para vocês a história aqui desse local. Uma casa escura, vamos ligar aqui a iluminação para a gente dar uma olhada. e pessoal, essa casa está abandonada aí há mais ou menos uns 25 anos, tá? E a história que me contaram aqui é que aqui morava um casal, um homem e a esposa. Esse homem, ele era um camarada aí que não dava muito valor na sua esposa. Ele gostava muito de frequentar bares, ele tinha problemas aí com bebidas alcoólicas, né? Ele tomava bastante cachaça, chegava em casa bêbado e ele acabava... Dizem que ele até batia na esposa, né? Segundo relatos aí que me passaram. Ele não era um bom marido, né? Então, a esposa já não vivia bem nas mãos desse homem. Mas, estamos falando aí de 25 anos atrás, né? Antigamente, as mulheres acabavam se obrigando a ficar com esses certos homens, não sei se por necessidade ou se porque não tinha parentes próximos, né? E acabava passando aí por essas dificuldades na vida, né? Enquanto eu estou mostrando a casa, vocês vão vendo aí em detalhes e eu vou contando a história para não ficar uma história comprida. Pois bem, essa mulher, ela acabou se engraçando aí com um vizinho de sítio na época, né? Segundo o que me passaram. E o marido ia para o bar, ia para os botecão à noite e esse vizinho vinha para a casa da mulher aí e entrava e eles acabavam ficando juntos aí na casa. O marido, numa oportunidade, ele deve ter desconfiado de alguma coisa, mesmo ele sendo um cara durão aí com a esposa, provavelmente ele desconfiou que ela tinha mudado o comportamento com ele. Ele sondou a esposa. Um dia ele saiu, falou que ia para o bar, como sempre ia, só que ele ficou sondando e ele viu esse homem, esse vizinho entrando na casa. Dizem que o camarada que bebe, ele é valente só com a mulher. É o que falam, ele não entrou na casa. Ele ficou escondido. A hora que o homem saiu e foi embora, ele chegou e entrou na casa. E aí ele brigou com a esposa, tirou satisfação, empurrou ela para lá e para cá. E ele já estava meio mamado. E nessa discussão, nessa briga, ele acabou dando uns pontapés a mais na esposa. A esposa escorregou e acabou batendo a cabeça no canto da mesa. E caiu desacordada. O homem teve que acionar a ambulância. Mas quando chegaram para socorrer, já era tarde. A mulher tinha morrido por traumatismo craniano. O homem acabou se complicando, pois o pessoal do atendimento desconfiou que ele era o causador daquilo. Acionaram a polícia. E a polícia pergunta aqui, pergunta ali. Policiais têm já o jeito de falar com essas pessoas, de descobrir essas coisas. E ele acabou confessando para os policiais que a esposa estava o traindo. E ele, numa discussão, tirando uma satisfação com ela, acabou empurrando ela mais forte. E ela caiu e bateu a cabeça. E essa casa é escura, pessoal. Essa casa é escura, hein? Eu já vou sair daqui para a gente finalizar o vídeo. E deixa eu finalizar para vocês também a história. Se você já estiver gostando, deixa o like. O like ajuda bastante. Se não é inscrito, se inscreva, comenta e compartilhe. E esse homem, então, a polícia o prendeu. Ele foi preso em fragrante. A esposa faleceu, infelizmente. E depois desse acontecido, ninguém mais soube desse homem. Dizem que ele puxou aí alguns anos de cadeia. Provavelmente hoje ele deve estar solto já. Não sei se está com outra esposa ou não. Mas essa é a história. Uma casinha antiga, em um local até que tranquilo. A área rural. E é isso aí. Vou finalizando aqui. Um abraço a todos os nossos amigos. E até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo, mais uma história. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! O seu hipótipo está atravessando o fronteiro. Não está de brincadeira nessa TV guardada. Os seus programas mostram coisa do passado. Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade. Sabe que essa raridade hoje já não volta mais. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!